Olá, hoje é sexta-feira, 14 de agosto, e está no ar mais um Boletim em Pauta Aberta. Pesquisa revela que 84% dos produtores rurais utilizam tecnologia digital no campo. Realizado pelo SEBRAE, em parceria com a Embrapa e também com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o estudo mostrou os principais avanços tecnológicos na agricultura brasileira. Segundo a pesquisa, 67% dos entrevistados acreditam na necessidade cada vez maior do uso de tecnologias para planejamento das atividades rurais. E apenas 15% ainda não utilizam nenhuma forma de tecnologia. O levantamento contou com a participação de produtores agrícolas de todo o Brasil. Outro dado revelado pela pesquisa sobre o comportamento dos produtores rurais brasileiros é a adesão às redes sociais como um dos principais meios de informação. 57% dos entrevistados declararam utilizar as redes sociais para obter ou divulgar informações da propriedade e também de sua produção. A maioria dos entrevistados vê com bons olhos o avanço tecnológico aplicado no campo. Agora a gente vai falar com o Rafael Lafranque, que tem mais informações para você. Olá, Rafael! Eu começo a minha participação de hoje deixando um recado para você que faz uso do auxílio emergencial do governo federal ou para você que vai fazer um saque emergencial do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. É que desde que foi decretada a pandemia do novo coronavírus, as agências da Caixa Econômica Federal estão abrindo aos sábados para atender a população. Mas neste sábado agora, dia 15, as agências de todo o Brasil vão estar fechadas. Mas na segunda-feira, dia 17, o funcionamento será normal. Outro detalhe também é para você que vai fazer o saque em espécie, ou seja, saque em dinheiro do auxílio emergencial do Bolsa Família. Para você que tem o NIS, que é o número de inscrição social número 1 do Bolsa Família, a partir de terça-feira, dia 18, o saque em espécie vai estar liberado em todas as agências da Caixa Econômica Federal. E eu vou encerrando a minha participação mostrando a força da natureza. Olha só esse flagrante aqui, deixa eu colocar a imagem. Esse flagrante aqui foi feito em uma cidade, no país de Gales, que faz divisa com a Inglaterra, lá na Europa. Olha só, a pessoa filma o exato momento em que um raio atinge um poste, sai faísca e pega fogo. Bom, apesar dessa imagem e apesar do susto, os danos materiais não foram significativos e nenhuma pessoa ficou ferida. Mas assim mesmo, né? Um baita susto e um flagrante. A pessoa filmando a chuva, de repente, flagra aí a força da natureza. Bom, a minha participação de hoje fica por aqui, voltamos aos estúdios da TV Evangelizar em Curitiba. O Boletim Pauta Aberta fica por aqui, fique ligado na nossa programação, até a próxima, tchau!